Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre a moeda única dos BRICS. Exatamente, aparentemente os BRICS vão lançar uma moeda única para competir com o dólar. Será mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John Vitset, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vários veículos de notícia estão anunciando isso como se fosse uma coisa certa. Mas até onde eu sei, isso não está acordado ainda não. Olha só a manchete aqui do Cripto Fácil. Brasil, China, Rússia e Índia devem lançar moeda própria em agosto. Ou seja, já teria até uma data para lançar isso. Na verdade, a Cointelegraph é um pouco mais responsável com a notícia. Olha o que ela fala aqui. A Rússia fala sobre a possibilidade de países do BRIC desenvolverem uma nova moeda para desafiar o dólar. Então, embora alguns lugares já estejam dando essa coisa como certa, não vai lançar a moeda dos BRICs e coisa e tal, eu estou mais inclinado a ver essa possibilidade aqui. E muito por quê? Porque a Rússia seria a grande beneficiária dessa história pelo motivo simples de que hoje ela é vítima de sanções diversas devido à terrível invasão russa da Ucrânia. De forma muito justa, ela está sofrendo sanções de vários países do mundo. Então, ela é o primeiro e mais interessado em ter um mercado financeiro, em ter uma economia que não dependa do dólar, porque o dólar ela não consegue ter. Então, eu acredito que não passa disso, a Rússia querendo essa moeda. Mas será que seria uma coisa boa uma moeda dos BRICs? E eu vou falar um negócio para vocês, aquilo que eu digo sempre. Seria melhor do que o yuan, ou do que o rublo, ou do que qualquer outra moeda individual. Porque o grande problema que, na minha visão, impede o yuan de ser um dia uma moeda global, é o fato de que ele é gerenciado por um país comunista, um país fechado, um país em que os números divulgados pelo governo ninguém confia de verdade. É lógico, todos os governos distorcem um pouco os números. Mas nos países democráticos, como Estados Unidos, Europa, até que no Brasil também tem isso, Se o governo fala um número muito errado, muito fora da realidade, a oposição chia. A imprensa avisa, esse número está errado, isso tem problema. A China não. A China pode mentir o quanto ela quiser, porque como não tem oposição lá, e a imprensa é toda feita pelo Estado, o próprio Estado que controla toda a imprensa, no final das contas não vai ter ninguém para chamar atenção de que o número é falso. Então eles podem mentir e a gente nem vai perceber a mentira nesse caso. Então não tem como ter confiabilidade numa economia desse tipo. Além do que, a China é uma ditadura, o que quer dizer que o Xi Jinping amanhã pode acordar com a bola esquerda doendo e resolver, sei lá, desvalorizar o yuan, mudar o yuan, fazer alguma coisa assim. Isso seria muito mais complicado nos Estados Unidos com o dólar, porque embora você tenha um presidente que possa tomar decisões sobre o dólar, ele não pode tomar absolutamente qualquer decisão que ele queira, ele está limitado pelo Congresso e coisa e tal. A gente sabe também que essas limitações não são essa coisa toda, mas ainda assim elas existem, ao contrário de na China, que não tem nenhuma limitação, o Xi Jinping pode fazer, na verdade, o que ele quiser. Então é isso que eu vejo, que eu falo que a grande falha dessa ideia de um mundo multipolar do Putin é justamente essa coisa de que a China é uma ditadura, a Rússia é uma ditadura, Brasil, Índia e África do Sul são países em desenvolvimento, com economias tristes, com problema de gasto público, com um monte de problema na economia, que ninguém confia nas moedas. Então nenhuma dessas moedas individualmente teria força nenhuma no mundo. Agora, uma moeda gerenciada por vários países, você já começa a ter um pouco mais de estabilidade. Por quê? Porque imagina-se que essa moeda seria gerenciada por um banco central, independente de todos esses países. Então o Xi Jinping já não poderia, a hora que ele tiver vontade, mudar nessa moeda. Teria que, no mínimo, ter aprovação de Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e sei lá mais quem que está nos BRICS hoje em dia. Então, esse tipo de coisa teria um pouco mais de estabilidade. Ainda assim, me parece uma ideia idiota. É melhor do que o Yuan, é melhor do que o Rublo, é melhor do que o Real, é melhor do que qualquer outra moeda. Mas como uma moeda para competir com o dólar é uma idiotice. Por quê? Porque as economias desses países todos, com exceção da China, são todas economias falidas, economias que estão precisando de dinheiro, que não conseguem sair do lugar, que estão em recessão o tempo todo. Então, no final das contas, meio que essa história de moeda comum, um monte de país duro, meu amigo, acaba que isso não tem futuro. Além do que, o Yuan em si, o Yuan de fato está crescendo no comércio internacional. Tem um gráfico muito interessante que o Daniel Scott trouxe aqui, em que ele fala que, para quem acha que o Yuan está ocupando o espaço do dólar, esse gráfico é interessante. Ele mostra a participação das principais moedas de transação no mundo. E você vê o dólar, ele continua aqui numa faixa entre 88% e 90% das transações do mundo, sendo feitas em dólar, isso desde 1989. Ou seja, desde o período de maior domínio do dólar, a época do petrodólar, o dólar segue sendo a moeda mais usada para fazer negócio no mundo. Em segundo lugar, o euro, que é essa faixa azul mais escura aqui, que começou a existir a partir do ano 2000, então ela só surge nesse ponto aqui. E vocês sabem, o euro surgiu como uma alternativa ao dólar. Era a resposta da Europa ao dólar. Repare como é que é uma resposta muito mais forte, muito mais adequada do que a resposta dos BRICS. Os BRICS, como eu falei, tirando a China, é um monte de país quebrado. A Europa, bem ou mal, você tem pelo menos uma meia dúzia de países ali que estão bem nas pernas. Também tem muitos países quebrados na Europa também. Mas tem uns países ali que têm economias muito vigorosas, muito fortes e moedas muito fortes. Então o euro entrou nessa história justamente para competir com o dólar. E tem também o yen japonês, que é o amarelinho aqui, é o yen japonês. E, de fato, o yen japonês tinha já uma importância antes do euro. A segunda moeda mais importante era o yen japonês. Tem também a libra inglesa, que também tem uma fração significativa aqui. Então repara como é que acontece aqui. E a partir de 2010 você começa a ter o crescimento do yuan chinês. Então o yuan chinês não tinha nada até 2010. 2010 começa com uma pequena coisa que vai crescendo. E, de fato, se você reparar o yuan chinês, ele está crescendo. Por quê? Esse é o reflexo do aumento da importância da China enquanto economia. De fato, a China tem crescido de forma extraordinária nesses últimos anos. E é natural que o yuan chinês seja uma moeda mais forte hoje em dia. Porque a gente tem visto isso. O Brasil e a China acabaram de assinar um acordo para fazer a troca de yuan por real sem passar pelo dólar. Vai ter um banco de compensação que vai fazer essa troca direta. Isso é uma coisa positiva? É lógico que é uma coisa positiva. Mas, como eu falei, tem um alcance muito limitado. Porque todo comerciante, tanto aqui no Brasil quanto lá na China, ainda vai preferir receber em dólar do que receber uma dessas duas moedas. Por quê? Porque o dólar pode fazer o que ele quiser com ela. A outra moeda, ele vai ficar limitado a usar em alguns lugares só. Então, é uma coisa limitada. Está crescendo? Está crescendo. A gente pode ver aqui. O yuan está crescendo nesse mundo todo. Mas, se você reparar, e esse é o ponto que o pessoal está fazendo aqui, ele não está comendo participação do dólar. Ele está comendo participação das outras moedas. Principalmente o euro e o iê japonês. São as que diminuíram nesse meio tempo. Se você reparar, a libra esterlina continua mais ou menos também estável. Ela tem uma atuação de nicho bem conhecida em pedras preciosas e outras coisas. Então, a libra esterlina continua forte, bem abaixo do dólar, evidentemente. Mas, continua muito forte. E, repara, são essas outras moedas que já estavam competindo com o dólar que estão perdendo. Não o dólar. Então, aqui tem um outro obstáculo que eu vejo para essa teoria da moeda comum dos BRICS. Por quê? A China não vai querer isso. Por que a China iria querer uma moeda comum dos BRICS? O que ela ganha com isso? Ela já tem a moeda mais forte e hoje ela controla totalmente essa moeda. Os outros países, todo um bando de quebrado. A Rússia agora, totalmente quebrada. E aí, o Brasil já estava quebrado antes. Agora, com o Lula, então, quebrou de vez. A África do Sul não está muito melhor. Enfim, no final das contas, a China não ganha muita coisa fazendo uma moeda comum. Seria uma moeda com um embasamento um pouco melhor do que apenas o yuan chinês. Mas o yuan chinês, por si só, já está crescendo muito. Provavelmente vai ser nesse caminho que eles vão tentar seguir. Então, tomem cuidado com isso. Embora estejam falando já alguns lugares que já está certo, que em agosto vai lançar e não sei o que lá. Não. O pessoal está estudando isso. E eu, particularmente, acho pouco provável que saia. Vamos ver. Se sair, vamos ver o que vai acontecer. A gente faz um vídeo explicando como é que é esse negócio aí. De repente, vamos ver como é que é o detalhe desse acordo aí que vai ser feito. Mas eu continuo achando muito pouco provável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.